A grande surpresa Eu amo a véspera de Natal Do que vocês mais gostam? Eu gosto da árvore As decorações Eu gosto dos presentes Mas não tem nada aqui Não temos a árvore e nem as decorações Você disse que tinha tudo É você que não gosta de nada Eu tenho um monte de coisas, olha só Mas o que a gente pode fazer com isso? Oi, meninas Eu trouxe a árvore Está tudo na caixa Vamos lá, o que vocês estão esperando? Um pouco de terra Uma pá Um rigador E três sementes Mas pra que é tudo isso? Queremos uma árvore de Natal E nós temos uma Só precisamos trabalhar em equipe Nala, ajude a Lala a colocar a terra no vaso Depois coloquem as sementes e é só esperar Não aconteceu nada Cadê a árvore? Alguém fez errado Foi você Não Foi você 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 Ah, é O regador, claro Olhem só, meninas Esse regador não funciona Está quebrado E como vai funcionar? Você está usando ao contrário Ah, entendi Magic Shivers Muito bem Tente usar ele agora Uau Quantos presentes Vocês foram todas bocinhas Feliz Natal Obrigada, Ruth Feliz Natal Eu gostei mais do regador Posso ficar com ele? Um dia na neve Oi, meninas O que estão fazendo? Nada Nada Estamos entediadas Mas que chato Oi, Crystal Oi, meninas Estão entediadas? Sim Muito entediadas Querem ouvir A melhor ideia de todas? Sim O que é? Eu vou convidar vocês Para o meu parque de diversões Um lugar só para nós Você tem um parque de diversões? Sim Sim Eu tenho Está bem E eu tenho um palácio Ah, não acredita em mim? Então fique aqui se quiser A gente vai Vamos lá! Boa, Crystal! É! Espere, eu também vou Puxa vida, nevou muito Tinha um caminho em algum lugar Acho que é por aqui Já estamos chegando? Estamos andando tem um tempão É Você disse que era perto Não se preocupem Deve estar perto Eu já vim aqui um monte de vezes Mas eu não vejo nada E eu tenho que fazer xixi Você está sempre reclamando E isso não ajuda em nada Eu não sei Mas eu acho que é por aqui Nós já passamos por essa placa É verdade Já passamos por aqui Mas é por aqui Nevou muito Mas tem um caminho Eu vou subir naquela colina E tentar enxergar lá de cima Eu falei pra vocês Que não tinham um caminho Essas ideias malucas da Crystal Crystal, você fez a gente vir até aqui pra nada Nós vamos embora Mas era aqui mesmo Eu não estou mentindo Ah! 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 Desculpa não ter acreditado em você Você pode me perdoar? Magic Tears! Uau! 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 Uh! Crybabies! Crybabies! Magic Tears! O mundo já me sabe E aventuras mágicas Crybabies! Uh! Uh! Uau da Lisa! Obrigada! Adorei o seu pijama! Obrigada! Ele é novo! Quem quer um balão? Uau! Uau! Oh! Ei, nós não vamos caçar borboletas hoje? Hoje vamos encher balões! É mais divertido! Fica com esse que combina com seu pijama novo! Ah, você reparou! Claro que sim! A Connie e a Nala estão usando pijamas novos também! É a Lisa lá em cima? O quê? Lisa, não vá! Eu vou descer você! Não abre a boca! Se não, você vai voar pra longe! Você entendeu? Pobrezinha da Lisa! Temos que fazer alguma coisa! Já sei! Lisa, mexe suas patas! Como se estivesse nadando até nós! Essa não! Ela está indo mais alto! Rápido! Vamos atrás dela! Será que se ela segurar alguma coisa pesada vai conseguir descer? Vamos para minha casa! Isso é bem pesado! Segura nele e você vai descer! Ah! O que você está fazendo? Não! Se isso cair nela, vai esmagá-la! Você tem razão! Agora! Cuidado! Lisa! Desa! Ei! Eu vou perder a Lisa pra sempre! Temos que fazer alguma coisa! Ela vai ser machucada! A rede de pegar borboletas! A gente pode usar para pegá-la! Peguei! Eu te amo muito! Magic Tires! Olha, que lindo! Que divertido! De novo não! Cry Babies! Cry Babies Magic Tires! O mundo já me sabe! E aventuras mágicas! Cry Babies! Pregando Peças Você ficou sabendo? O que aconteceu? É horrível! Um dragão escapou da gaiola! Um grandão! E está vindo pra cá! Não me assusta assim! Se esconde rápido! E está vindo! Mas, mas, onde? Só tem um jeito de te salvar! Entre na banheira com o guarda-chuva E fique dando voltas! Vai, Lobo! Mas e você? Você vai primeiro! Eu vou distraí-lo! Você é uma amiga de verdade! Ha, ha, ha! Você caiu direitinho! Não precisa me olhar assim, Spot! É brincadeira! Boa, 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 Boa! O que a Pia Dot fez não foi legal! Ela gosta dessas brincadeiras. Mas não são engraçadas. Vamos fazer alguma coisa? Ha, ha, ha! E se a gente pregar uma peça nela? Você não vai acreditar. Ah, deixa eu adivinhar. Tem um dragão solto. É verdade, sério. Claro. E ele voa também. Você quer ver? Tem uma gaiola quebrada. Ele escapou mesmo. Vamos lá. Está vendo? Acredita em mim agora? Olha ali! Ele vai devorar a gente. O que vamos fazer? Entre na banheira. Mas eu e quem tem isso? Pode dar certo. Eu te peço. Vocês me pegaram. Ha, ha, ha. Essa foi boa. Magic Tears! Magic Tears! Uau! Ele voa sim! A Cone está dando convites para o show dela. Mas isso é da Lia. Ah, não! As duas vão fazer um show hoje. Na mesma hora. Em qual nós devemos ir? Ei! Cone! Você está linda hoje. Você está linda hoje. Obrigada. Você também. Aqui. Pega um convite para o meu show. Tivemos a mesma ideia. O meu é hoje às três horas. O meu também. E o que fazemos agora? Sem problemas. Eu posso mudar o meu show para outro dia. Nem pensar. Eu mudo o meu. Ótimo. Você mudou o seu. Ah, é? E por que o meu e não o seu? Mas você que ofereceu. Sim, mas você pode mudar também. Você! Não! Você! 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 Já chega. Vamos deixar as meninas decidirem. Tudo bem. Mas se prepara. O meu show é incrível. E todas elas irão nele. Vamos ver. Para. Volta aqui agora. Olhem só para mim. Não. Olhem para mim. Você está com inveja porque sabe que eu sou a melhor. Veja e aprenda. Não. Você que vai ver agora. Essa foi fácil. Aposto que não consegue com mais uma. E com mais uma também. Olha essa. Mais rápido e estou ficando entediada. De olhos fechados. Olha só agora com o cheiro. Mais alto. Uau! Mais. Seja boa, elas conseguem. São incríveis juntas. Somos as melhores. Demais. Magic Tears! Fantástico! Fantástico! Juntas para sempre! Sempre! É demais! Fantástico! Tchau! Cry Babies, Cry Babies Magic Tears O mundo já me sabe E aventuras mágicas Cry Babies Um concerto especial Se comporte Elas estão tão lindas Elas estão mesmo Sentadas ali, confortadas Vamos começar, meninas Está bem, vamos lá Não façam barulho Enquanto a Nala estiver tocando E não quebrem nada também Cuidado! Não se preocupem Eu consigo consertar Eu sinto amor Estragamos tudo Não vai mais ter conserto Por nossa causa Amigas, nós ainda teremos O concerto hoje O concerto hoje Então vocês perdoam a gente? E você, Nala, desculpa, A gente! Claro que sim! Era só um órgão e vocês são muito mais importantes! Minhas amigas! Magic Seers! Incrível! Bravo! Obrigado por assistir! Cuidando da Tig! Não se preocupe! Você vai ficar bem! Eu também vou sentir saudade! Olá! A Dot está? Estou na banheira! Eu estou deixando a Tig e a mala dela! Cuida dela pra mim! Pode deixar! Eu quase esqueci! Nada de dar chocolate pra ela! Nem um pouquinho! É muito importante! Você me ouviu? Sim, sim! Chocolate! Muito importante! É tão legal ter você aqui, Tig! Vamos brincar! Depois, você pode tomar um banho cheio de bolhas! Mas antes... A coisa mais importante que a Nala disse! Chocolate! O que foi? Você precisa comer! Muito bem! Agora já chega! Ei! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vou isso agora! O que você está fazendo? Para! A chupeta dourada! Não! Olha só! É a chupeta dourada da Dot! Vamos! Desce daí! Agora! Deixa eu tentar! Vem! Desce aqui! Vem pra Lala! Ah! Eu voltei! Essa não! Deu chocolate pra ela! Mas você disse que era muito importante! Você fez tudo ao contrário! Geleia! Rápido! É a única coisa que faz ela se acalmar! Não funcionou! Você deu muito chocolate pra ela! Me desculpe! Eu não te ouvi direito! Ela vai ficar assim pra sempre! Ah! Vai ficar assim pra sempre! Olha só! Tig! Magic Tears! Uau! Está tudo arrumado! Bom dia! Alguém quer bolo de chocolate? O carrinho da Fanzi! Eu quero um no meu aniversário! Ilegal! Uau! Olhem só! É um presente! É tão grande! Vamos ver! Eu vi primeiro! O presente é meu e eu que vou abrir! Ninguém toca em nada! Deixa que eu abro! É um presente! É o meu novo carrinho! É o modelo mais novo! Uau! Que legal! Com rodinhas de borracha! E adesivos aerodinâmicos nas laterais! Uau! Poxa! É igualzinho ao meu! Ele é muito rápido? Eu diria que é o mais rápido! Não! O meu é o mais rápido! É um carrinho de corrida! Ele faz tudo! Já até imagino! Indo de zero a cem! Fazendo curvas! Dando cavalinho! E voando! E voando! Mas onde está o volante? Você está sentada ao contrário! Ah, é! Saiam da frente! Lá vou eu! Oh! Hã? O meu carrinho funciona! Não consigo entender! O tanque está cheio de lágrimas! Lala! Não é legal ficar rindo da Fancy! É verdade! Temos que ajudá-la! Fancy! Você tem que apertar o botão vermelho! É! 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 Desculpe, Fancy! Mas é que eu estava gostando de ter um carrinho novo também! Hum! Magic Tears! Tudo bem! Pode dirigir o meu carrinho! E eu dirijo o seu! É! Vai me deixar dirigir o seu? Claro! Somos amigas! E dividimos as coisas! Entra aqui! É! ha! Arran! É! 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 O! É! É o meu aniversário? É! Aniversário! De quem? Meu! Já que hoje é o meu dia especial, vou ganhar um monte de presentes! Lá, 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 lá! Meu super bolo de morango! Cleo! Vamos indo! Será que eu vou conseguir apagar todas as velhinhas? Acho que sim! Quem será que vai me desejar feliz aniversário primeiro? Não posso inspirar! Cleo! Mas que estranho! Não tem ninguém! Onde está a Cleo? Oi, meninas! Tchau, Lia! Meninas, vocês sabem que dia é hoje? Terça-feira? Não! É quarta-feira! Não! É terça-feira! Quarta-feira! Como elas foram esquecer? Eu vou ver a Nala! Aposto que ela vai se lembrar do meu aniversário! Você vai me dar os parabéns? Sabia que você ia lembrar! O quê? Eu estou ouvindo música! Te vejo depois! Onde você estava? Poxa, você se esqueceu de mim! Todo mundo esqueceu! É meu aniversário e ninguém liga! O que eu posso fazer? Cantar parabéns sozinha? Não tem graça! Esse é o pior dia da minha vida! Surpresa! Vocês lembraram! Magic Tiers! Mas que surpresa! O meu bolo de morango! Feliz aniversário, Lia! Que demais como adivinhar! Eu adorei! Obrigada! É bonita! É linda! Eu quero uma no meu aniversário! É o melhor dia da minha vida! Cry Babies! Cry Babies! Magic Tiers! O mundo já me sabe! E aventuras mágicas! Cry Babies! Os cartinhos! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Olha só meu tablet novo! Dá para ver gatinhos nele! Vamos ver! Que fofinho! Quantos gatinhos! Que legal! Então, vamos brincar? Você vem com a gente? Sim, sim! Então, deixa isso aí e venho logo! Olha! Um gatinho novo! Um gatinho novo! Já vou! Mais um! Mais um! Tchau! 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 Te peguei! Te peguei! Vocês viram? Ela nem liga pra gente. Ah, eu acho que não. Ela... Aposto que a gente podia ir embora e ela nem ia perceber. Você acha? Você vai ver. Minhas amigas foram embora. Eu as perdi. Magic Cheers! Oi, Katie! Que saudade de você! Queremos que você volte para brincar com a gente! Uuuhuhuuu! Eeeeeeeeeee! Cry Babies! Cry Babies! Magic Tears! O mundo já me sabe! E aventuras mágicas. Cry Babies! Estou doente! Adoleta, lhe peti peti! Ei, cuidado! Hã? Hã? Oi, Connie! O que foi? Está doente? É, estou muito, muito doente! Chocolate branco não! Me deixa enjoada! E passando mal! Quero outro! Então, o que você tem? Olhem! Como não me sinto bem, posso pedir qualquer coisa! Ai, não! Eu estou me sentindo mal! Ah! Eu também! A Connie está doente! E elas fazem tudo o que ela pede! Oh! Agora, estamos doentes também! Oh! 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 Cadê o meu sorvete? Bolhas! Quero mais bolhas! Quero balões roxos! Hã? Estou com fome! Eu quero um bolsinho! Pra onde ela foi? Pobrezinhas! Pobrezinhas! Meninas, eu acho que exageramos! Agora elas estão doentes! Por favor, desculpa, Kitty! Nós precisamos cuidar delas! Êêêê! Oh! Magic Sears! Uau! Podemos fazer alguma coisa para vocês? Cry Babies! Cry Babies! Magic Sears! O mundo já me exage! E aventuras mágicas! Cry Babies! Onde está a Leite? Ah! Bom dia, meninas! Ah! Bom dia! Ah! Bom dia! Essa noite eu dormi como... Qual o problema? Bom dia! Ela disse que a Leite sumiu! Ela não está no quarto! Ah! Ela deve ter saído enquanto dormia! Precisamos encontrá-la! Ouviram isso? É um leão! É um leão! Ele deve ter comido a Leite! Não é um leão! É a Leite! Está lá em cima! Acorda, Leite! O que vocês estão fazendo aí embaixo? Nada disso! O que vocês estão fazendo aí em cima? Ai, não! Eu quero descer! Eu não posso brincar agora! Já sei! Balance em árvore! Ei, não! Ei, não! Ei, ei, ei! Eu não sou uma maçã! Vamos cortar! Mas como? Mordendo! Isso! Eu não posso brincar agora! Ela não consegue descer! Não se preocupe, Dot! Eu tenho uma ideia! Eu vi isso no circo! Pula, Leite! É, eu também! Vai dar certo! Você tem que pular dentro do bambolê e cair aqui! Pula! Não! Vocês ficaram malucas! Eu sou pequena! Eu não consigo! Eu vou ficar aqui para sempre! Vocês são demais! Magic Tino! Magic Tino! Magic Tino! Magic Tino! Ah, era isso que você estava tentando me falar Desculpa não ter te ouvido Eu gostei, demais!